Boa noite, todo mundo do IPH aqui, por favor, posso fazer um teste? Que isso, velho? Nossa, eu fiz muito o meu avanço do IPH. Que isso, eu achei que fosse ele mesmo, velho. Boa noite, todo mundo do IPH aqui. Eu acreditei, velho, não tô zoando. Eu também acreditei, velho. Eu tava esperando, eu achei que você tinha cortado ele, velho. Faz muito bom, velho. Caralho, achei que era ele, velho. Não, velho, só para. Ai, 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 ai. Eu sei que você pode jogar esse matchup. Eu sei que você tem a habilidade de pegar ele no matchup. É a música, isso? É. Não, Zaya e Rakan, o que? Não, não precisa de Rakan, eles têm Thresh. Take Lee, Lee é o maior. Zaya Lee, Zaya Lee. Zaya Lee. Ok. Zaya Lee. Nooo. Xanaeera. Xanaeera. Oh, wait. Olá e boa tarde. Fãs do esporte. Fãs do esporte. Parado do mundo. Estamos aqui nessa primeira rodada que desse é o mais disputado de todos os tempos. Que promete muito. Aí passa o VT. Aí passa o VT. Aí depois do VT é... É, né? Isso vai ser o sembrar o mais disputado de todos os tempos. Guys, guys, I want you all to just take a second to realize what happened, all right? We are first in the league and... Oh, shoot. We can't help. You say that we can't help. Close communications now. I can't wait to solar some... Ass. He's playing a lot of attack damage. Cadê o rodeio? Holy shit. Alô... Olha, galera, liga o rodeio. Que isso, velho? Escorrega, alô... Escorrega... Escorrega com o bumbum... Tch, 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 tch... Vou dar a goa, hein, gente? Dá a goa, hein? Caga aí, cara. Bora jogar. Uh! Deep breath. Que é outra? Ok, diga, mano. Deep breath. Deep breath. It's a new motivation. It's my solution. It's my need. It's my need. It's my need. It's my need. Eu tirei o tênis aqui de lei, né? Ô, juiz. Se eu... Se na hora que acabar o primeiro jogo ou o segundo, for ter fair play, não sei o que, eu posso sair de meia? Pode, sóbvio. Posso ir lá pra fora de meia? Deixa aqui o tênis, foda-se. Mano, tu vai lá pra fora de meia, mas já tudo, velho. Ah, isso já é o clavo. Ah, bom, que isso, você já pensou que você vai alimentar e cumprimentar? É, que desumilde, velho. Eu falei, eu desumilde, desumilde. Você falou, eu posso sair de meia. Olê, 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 olá. Eu falei de sair lá fora também. Olê, 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 olá. Então, você dá pra pegar assim o sapato com você? Ô, bô, mama, caceta. Não, se for lá pra fora, eu acho que eu vou pegar. She can't jump the dragon wall. You can't talk anymore. You can't talk anymore. You can't talk anymore. You can't talk anymore. I can't talk anymore. E Pequenito League and Zack and Derivade. Comenta a minha voz um pouquinho. Tem que comentar a voz do Tokens pra gente? Ah, ele foi mal. Bruno. Agora tá melhor? Sim. Agora tá mais, tá mais. Bem melhor. Melhor? Bem melhor. Melhor. É meia a português. Bem melhor. Trabalho com B. É feia a português. NAPT. Mano, você passou o Tokens. Que nem eu sem barco, mano. Alguém ligou pra mim. Alguém ligou pra mim. Alguém ligou pra mim. Que isso que o mamão eu vou lançar. Vai me enterrar na areia. Não, não. Vou atolar. Vai me enterrar na areia. Não, não. Vou atolar. Tô ficando ataladinha. Tô ficando ataladinha. Tô ficando ataladinha. Vou pegar aqui. Pofoca, manhobo. Viu, ele parou. Tirei também. Galera, vamos encerrar o áudio aí que daqui a pouco estamos começando a partida. Então ele não parecem como eu. Ele parecem como você. Ele é o que? Ele é o brasileiro. Eu pensei que o Gordo X era o brasileiro em mim. Quem? Não. Gordo X. Ele aparece. Quem é o Gordo X? Gordox. Ah, Gordox. Vou deixar pronto aqui uma runa de Cassio Loura, tá ligado? Vai que... Vai que não é, Robô. Cassio Loura. Sim, não é, Robô. A pergunta é, nós estamos fazendo Cassio Flex 3? Não, por favor, Robô. Por que, velho? Isso é uma moda que se fosse uma mulher é melhor que você, seu lixo. Caralho. Minha win-rate é simbolo. Minha win-rate com a seu pé é 100%. O jogo, né? E o Gari, e aí, galera? Eu viria de chinelas pra ser veloz se pudesse. Você também, mas eu viria de pantufa, mano. Hum, a pantufinha aqui, ó. Nossa, imagina aquele chinelo aqui. Você só dropa o chinelo assim pro lado, ó. Foda-se. Mano, eu vim de CT já agora, velho. E o que me macha pro baco ou não? Eu não perdi nenhum Minion ainda, velho. Vou dar dano no cara aqui, né, pô. Tá. Só que eu não sou bom nesse jogo. Cara, tá bom mesmo. Ó, metade da vida dele eu tenho o último. Ele deu o blow. Cara, que boca maldade. Tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo, 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 tá indo